De acordo com a Resolução 886-2021 Avos do CONTRAN, regulamenta as especificações, a produção e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é correto afirmar que o QR Code da CNH armazena todas as informações contidas nos dados variáveis do respectivo documento, inclusive a fotografia e assinatura do condutor. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Parágrafo 4º. O QR Code da CNH armazena todas as informações contidas nos dados variáveis do respectivo documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do condutor.